Sou professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais e eu estava fazendo esse comentário na minha exposição de que no caso do Brasil, a participação da ditadura brasileira, o protagonismo da ditadura brasileira frente às ditaduras do Pone Sul, ela é pouco estudada e um momento importante em que o Brasil provavelmente não teve tanto protagonismo mas teve uma participação que tem que ser melhor estudada é a partir de 1975, o que ficou conhecido como Operação Condor que é uma operação transnacional de repressão combinada entre as ditaduras latino-americanas no caso, a Operação Condor é muito estudada fora do Brasil o que me impressiona é que no Brasil a gente tem uma pouca bibliografia sobre esse episódio e a participação do Brasil nesse episódio ainda não está suficientemente esclarecida eu penso que os historiadores brasileiros precisam se debruçar principalmente sobre o arquivo do terror do Paraguai para que essa participação, a presença do Brasil fique mais clara sobre esse assunto existem historiadores que trabalham sobre esse tema alguns no Rio Grande do Sul, outros num grande centro de estudos sobre a América Latina, as ditaduras latino-americanas que está na Universidade Federal Fluminense mas nós ainda precisamos ter mais trabalho sobre esse tema E sobre essa documentação de Itaipu que você falou? Ah, eu falei, essa documentação, a documentação, ela está desaparecida seria importante que os responsáveis por Itaipu localizassem o acervo da agência de informação do SNI que estava dentro de Itaipu porque muitas das pessoas que estavam fugindo das ditaduras e estavam sendo perseguidas em seus países de origem elas vieram, Itaipu estava sendo construído elas vieram para o Brasil e tentaram se proteger aqui e ao vir para o Brasil foram trabalhar em Itaipu quando a estrutura de repressão da ditadura brasileira foi formada disso então ela começou a reprimir dentro de Itaipu e aprender e a investigar então eu acredito que se for localizado o acervo da ESE de Itaipu provavelmente nós vamos ter um capítulo novo para escrever sobre a história das ditaduras da ação das ditaduras no Pone Sul e dentro do Brasil Elisa, uma última pergunta você disse que o Projeto República ainda não tem data para ser lançado em um website isso na internet mas há alguma perspectiva, financiamento para que o portal seja trabalhado, seja lançado em alguma data? olha, desculpa, nós vamos fazer nem que seja como se diz lá em Minas, na Tora eu vou lançar esse portal de qualquer jeito o MEC tem sido um parceiro importante nesse projeto então eu tenho expectativa de que o MEC possa fazer o aporte financeiro que falta e o apoio para que a gente possa começar a apresentar esse portal talvez no final desse ano, do próximo ano, de 2013 mas eu, como se diz em Minas esse é um trabalho que eu acho que tem que ser feito de qualquer jeito então ele vai nem que seja na Tora bom, nesse sentido é é